Equipamento fechador de caixa 800 ASB O equipamento fechador de caixa 800 ASB apresenta esteiras laterais e cabeçotes aplicadores especialmente desenvolvidos para aplicação eficiente de fita adesiva 3M de polipropileno e papel em caixas de papelão muito estreitas ou muito leves. Deve ser instalado em linhas contínuas que fecham lotes de caixas de mesmo tamanho. O ajuste para um lote de caixas com diferentes dimensões é feito manualmente de maneira fácil e rápida. Seu exclusivo cabeçote Acoglide 2 com design avançado e de baixo impacto certifica que mesmo caixas de papelão leves sejam cuidadosamente fechadas com as fitas de empacotamento 3M. O fechador 800 ASB é equipado com chave de parada de emergência na parte superior garantindo maior segurança ao operador.